A Baixada Santista, no Brasil e no mundo, no bar, um conjunto, a informação em primeiro lugar. A apresentação é Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Um todo, comendado, convencido. Olá, 8 horas e 45 minutos, estamos falando de Santos, de Nova Iorque de São Paulo, ao vivo para todo o planeta. Você já sabe, o ponto a ponto, em nova fase, em breve, em uma nova rádio, um novo espaço, o espaço TV também, essa nova configuração e o ponto a ponto, mostrando para você tudo. Informação, entretenimento, música, esporte, variedades e cultura, diariamente para você. De Santos, de São Paulo, para todo o planeta. Desejando para você uma ótima terça-feira, hoje, dia 9 de agosto, 22, Dia Internacional dos Povos Indígenas. E, de acordo com o Censo Demográfico de 2010, veja, 2010, no Brasil existem mais de 800 mil indígenas, representando, aproximadamente, 305 etnias diferentes, com cerca de 274 línguas indígenas. Tudo isso, para você ter uma ideia, como o nosso país precisa dar mais atenção para esses povos, que não são poucos, hein? Mais de 800 mil indígenas. Porém, estamos agora no início de um novo censo, a partir deste ano, já dessa última semana, começou um novo censo demográfico em todo o país, que é necessário, para que possamos identificar todos os nossos povos, todos os nossos brasileiros, as demandas, e a gente tem um representante público aqui em nosso programa para falar sobre essa importância também. Mas, lembrando que o ponto a ponto está começando, e eu vou com os destaques, antes de apresentar os nossos convidados muito especiais no programa de hoje. Vamos aos primeiros destaques da edição desta terça-feira. Um de cada quatro brasileiros não consegue fechar as contas. Númens aponta a CRI, com uma renda crescendo menos e com a inflação e endividamento das famílias brasileiras no patamar recorde. Esse é o momento da economia brasileira. Golpes bancários disparam e devem gerar prejuízos de mais de 2,5 bilhões de reais neste ano. A estimativa é que parte considerável desse montante, cerca de 1,1 bilhão de reais, ou 70% tenha ido através do PIX. Então, muito cuidado. Muitos comerciantes já estão deixando de trabalhar com PIX, porque pessoas que não agem de maneira correta, fazem uma compra e cancelam esse pagamento através do PIX, prejudicando o comerciante que trabalha de forma honesta e honrada. O terceiro destaque desta terça-feira, a Justiça libera tráfego de caminhões na Ponte dos Barreiros, em São Vicente. A capacidade da ponte, que era de 13 para 14 toneladas, voltou à sua normalidade, para 45 toneladas. E agora, com a conclusão da reforma, possibilitar, através de uma medida judicial, a volta do trafegar de caminhões pela Ponte dos Barreiros. No nosso quadro destaque, o governo prevê salário mínimo em 2023, de R$ 1.302,00. Vou repetir, R$ 1.302,00. Sem aumento. Nenhum aumento real. Isso acumula-se quatro anos sem nenhum aumento no salário mínimo. Portanto, o salário deve ser de R$ 1.302,00. Para finalizar os destaques dessa abertura do programa, TSE nega às Forças Armadas o acesso aos dados de eleições passadas. Causa estranheza isso. Porque se a gente fala em clareza nos fatos, por que o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, nega informações de eleições passadas para as Forças Armadas? Bom, posto esses destaques, depois nós falamos mais para você, como, por exemplo, o Auxílio Brasil de R$ 600,00, o Vale Gás e duas parcelas do Auxílio Caminhoneiro, começam a ser pagas hoje. Se você está esperando isso, bata palmas aí, porque vai receber a partir de hoje também. Deixa eu pegar aqui o bom dia dos nossos convidados. muito especiais desta terça-feira, para que depois a gente fale também dos nossos apoiadores que estão conosco diariamente em nosso Ponto a Ponto. Queria dar os nossos bons dias aqui para os nossos convidados. Primeiro aqui o Paulo Miachiro, o nosso Chiro, vereador da Câmara do Paulo de Santos, e sempre um triatleta. Paulo, obrigado pela presença aqui no Ponto a Ponto, nessa fase de transição com muito trabalho, mas sempre recebendo convidados com vocês. Eu que agradeço o convite, falar mais uma vez aqui, um amigo de longa data, da época das transmissões na rádio aí, de Criado de Santos, e ao lado do meu amigo Lucas também. Prazer poder falar, e falar um pouquinho sobre o esporte da nossa cidade, sobre o que está acontecendo na nossa região, e também no Brasil. É isso aí, o nosso Paulo Miachiro vai falar muito sobre, vai falar um pouquinho de política, que ele também vai falar para a gente, vai emprestar um pouco do seu conhecimento, vai falar do esporte, vai falar desse momento aqui da cidade de Santos também, o que a gente espera, mas a gente está trazendo aqui um convidado pela primeira vez, no Ponto a Ponto, que é o Lucas Sauro, o atleta de águas abertas, pra quem não sabe, ele foi aí um ambulante, batalhou, está batalhando muito, está crescendo, quando você fala isso, você está me lembrando, até manda um abraço pra ele, a última vez que eu ouvi, falou, pô Edu, que saudade de você das entrevistas, nosso querido Baianinho, que jogou no Santos, lembra do Baiano, Paulo? Lembro, Baiano, toda vez que me encontrava, lá vai aquele abraço, pô rapaz, você foi acho que o primeiro repórter a me entrevistar, quando eu cheguei em Santos, pô que legal, fico feliz que eu tenho dado sorte, então um abraço para o Baianinho, grande figura, que começou como camelô, passou pelo Santos, passou por Palmeiras, e vários clubes no Brasil, e também fora, Lucas, é um prazer, uma honra receber você aqui, na semana passada, quem falou muito bem de você, foi o nosso querido Márcio Latuf, seja bem-vindo. Obrigado Edu, agradecer o convite do programa, agradecer também a Virginia, e do lado dessa lenda aqui, que é o Miyashiro, eu tenho um vídeo aqui no celular, que eu te mandei no Instagram, que ele chegando, primeiro da água, e na, qual que era, você lembra do Chiro? Era do Santos Internacional, será? Calma, deixa eu dar uma olhada aqui, eu pedi, eu vou te dar uma dica aqui, inclusive nós temos uma visita também, quem é que está com você aqui, o Lucas? A Luciana. Luciana. Bom dia Luciana, obrigado pela presença também, você tem ideia assim? Ó, deixa eu aqui ó, esse vídeo aqui, eu lembro quando eu tinha uns 10 anos, cara, eu lembro, eu lembro, esse cara aqui me deu, virou uma inspiração, inspiração, a esperança, passei fome, chuva, frio, aí faltava fome de esperança, e esse cara, me deu aqui, está do meu rato. E dá uma olhada, manteve o mesmo perfil de atleta, não se descuida, e é legal demais, agora, esse cara aqui está fazendo história também, tá, está fazendo. Está aqui ó, esse aqui é o Lucas, quando a gente fala, inclusive manda um abraço a essa matéria, que nós queridos Luís de Vá, grande Luís, grande figura, amigo, quando a gente fala aqui, bíceps braquial, aí você pega aqui, e vários termos, são esses principais músculos do braço, tem aqui o braquial, tem o coraco braquial, esses são os principais músculos do braço, como eles, em bom estado, pode se ganhar o pão de cada dia, com esforço, caixas de palo, fardos e garrafas de água, são oferecidos semáforos, e pedágios, das principais estradas do Brasil, é a história de muitos brasileiros, e era até pouco tempo, de um jovem santista, Lucas Barbosa, 25 anos, está aqui a gente, está na minha frente aqui ó, na manhã, de um domingo aí, do dia 22, ele usou bastante os principais músculos dos seus braços, para um novo capítulo da sua história, participando do 8º Campeonato Santista de Águas Abertas, na Aparecida, aqui em Santos, na Prada Aparecida, a prova foi organizada pela Secretaria de Mães Códigos de Esportes, a SEMES, na classificação geral, no masculino, o pódio dessa disputa, ficou o Gabriel Santos Galuzzi, em primeiro lugar, Daniel Rezende Fidelis, em segundo, Ítalo Bressani, na Costa Terceiro, no feminino, e por aí vai, foi o pontapé, os degraus que o Lucas Barbosa, que depois girou, Lucas Sauro, vem caminhando, e olha, para o Márcio Latuf, ter olhado para você, e ter dito que você tem capacidade, e tem futuro, quem sou eu para contestar, né Paulinho? Diga um pouquinho, conta um pouquinho da sua história, para quem não está acostumado, familiarizado, e eu fiquei impressionado, o Latuf falando, e eu li, até nosso Luiz de Vair, porque assim, você está trazendo na fibra, na vontade, como o Paulo fez lá atrás, eu lembro, para você ter ideia, você já deve ter ouvido falar, dos cargarines argentinos, campeoníssimo, também em triato, ele fala, com a gente, rapaz, nada, rapaz, não vai alcançar ele, lembra? E quer dizer, e aí você vai aprender, e o Paulo se compensava, daqui a pouco, vai falar um pouco, agora, conta um pouquinho da sua história. A minha história de vida, é com muitos brasileiros, poucos recursos, poucas oportunidades, mas muita vontade de vencer, vontade de ter uma vida melhor, e mais digna, eu morei, tive pai e mãe, minha mãe aos 10 anos, ela se matou, vítima de um subsídio, e meu pai acabou, adquirindo a depressão também, e quando eu me vi, eu me vi na rua, sozinho, dependendo da vizinhança do bairro, a vizinhança do bairro, isso aqui mesmo? Foi em São Vicente, na área continental de São Vicente, mas eu estudava aqui em Santos, eu comecei meu trajeto esportivo no SESI, nadando pelo SESI, então, um momento muito delicado, porque eu me vi ali, não sei o familiar, que tinha alimento, tinha tudo, tinha um afeto, e aos 10 já não tinha mais isso, então, começou já uma vida muito difícil, me tornei homem muito cedo, onde eu comecei a trabalhar, nos faróis de Santos, São Vicente, em pedágios, praças de pedágios muito novos, entregando panfeto, para poder comer e sobreviver, então, levei assim a minha vida inteira, felizmente, se é mamãe, o papai, se é depressão, a base familiar é muito importante, você já mostrou aquela força, você tem mais irmãos? não, sozinho, então, você se viu, você, Deus e o mundo, foi muito cedo, então, todo o conhecimento que eu tive de família, com os 10 anos, eu tive que pegar aquilo e pôr em prática, já, porque eu vi um mundo que era, que era difícil viver na rua, as pessoas, o mundo que é muito duro, muito duro, muito duro, total assim, total, eu lembro que eu já fui a corredor já muito cedo, porque era correndo de gente que queria me pegar, gente que queria cuspir na minha cara, porque você está ali, sem pai e sem mãe, é difícil, as coisas aparecendo do lado errado, não é Paulo? muito, o mundo oferece para algumas oportunidades boas, mas a grande maioria vem muita coisa errada, e você fica feliz, cara, me arrepia agora você falar isso, porque você poderia ter se transformado em mais um, a gente sabe do lado da marginalidade, está perdido, e acredito no que você está fazendo, eu estou te dando o exemplo que está aqui, há um vencedor do teu lado, que usou o esporte, usou no bom sentido para crescer, ter uma formação acadêmica, não sei o que você está pensando em relação a isso, hoje empresta o seu trabalho na Câmara do Paulo de Santos, mas acho que isso é um caminho que você está seguindo, não é Paulo? história de vida, é isso aí, na verdade a gente quer isso, que o esporte abra oportunidades, a gente vê desde cedo, a responsabilidade que ele teve, a cara que ele teve, e não perdeu a sua essência, a gente torce para que ele continue passando essa história, na verdade você é exemplo da história, que o esporte pode modificar, e aproveite isso, até para, o Edu falou, volta a estudar, faz uma faculdade, agora você tem que retornar, você pode abrir e dar um leque muito maior, mas você pode ajudar muita gente, abrir os olhos, oportunidades, você viveu isso na pele, sentiu que é estar na rua, diretamente, e não é Paulo, ele perdeu as coisas, muitas coisas assim, a gente pode perder na vida, que não doem tanto, mas você perder a mamãe, como foi, e o pai, o papai dele sofrer com depressão, justificável que passou, esse menino, desculpa te chamar de menino, tomar liberdade, mas, ter essa força, é porque Deus diz assim, você não veio para cá, passei, você veio para ser um vencedor, então, queria até aproveitar, como disse o Paulo, eu não sei como é o teu pensamento, inclusive, que você possa falar de todas as pessoas, que estão te ajudando, os teus apoiadores aqui, não tem problema não, pode falar, a gente está vendo ali, a Fundação Pro Esporte, tem aqui, a Up Fitness Academia, pode falar, fica à vontade, porque são as pessoas, que estão acreditando em você, e estão te dando esse caminho, o esporte, eu acho que eu entendo, que é um dos melhores caminhos, para tirar qualquer um, de um estado, como o que ele viveu, como ele passou, naquele momento, perder a mãe, o pai, aumentado, nesse sentido, o esporte, ele tira qualquer um, que tenha força, não qualquer um, que queira apenas, tem que ter vontade, e Lucas, tem alguém que também, você se inspira muito, que você olhou e falou, eu quero ser, igual a esse cara, foi incrível, que eu, eu desde os 10 anos, sou apaixonado, com a natação, fiz todos os esportes, inclusive, corrida também, basquete, mas foi a natação, que eu assim, que eu mais me identifiquei, na natação, por ser um esporte, que eu gostava, que era individual, e dependia só de mim, e da minha capacidade técnica, pulmonar, e, eu lembro que eu, nessa época, que eu tinha 10, 11 anos, eu lembro que eu gostava, muito de televisão, eu tinha uma vizinha, do meu lado, que eu ia para a casa dela, para poder assistir a TV, nessa parte de esportiva, que minha mãe, fez a educação física, e também era professora, de educação física, e eu vi esses caras aqui, como o Miyashiro, a sua Tuf, a Ana Marcela Cunha, e, a Ana Marcela, não é nada, 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 eu conheci, a gente fala dela, porque nada, nada, eu vou te dar, olha, você arrepia, eu lembro que eu estava, na TV Santa Cecília, o Paulo Miyashiro, participou várias vezes conosco lá, e eu lembro que eu falava assim, pô, tem uma menina que chegou aí da Bahia, doutora Silvia, doutora Dulce, doutora Marcelo Teixeira, você não queria entrevistar ela, chegou lá, o pai e a mãe, ela olhava assim, o Miyashiro deve lembrar, ela olhava de baixo para cima, assim, assustada, falava assim, tudo bem, tudo legal, para dentro, ela tinha uma timidez muito grande, mas a força que essa menina tem, eu estou vendo que você também tem, o Miyashiro tem, porque também viver do esporte, não é para todo mundo, a gente teve uma perda agora, recentemente, do João Paulo Diniz, que o Miyashiro conheceu, pude conhecer, que era um incentivador do esporte, e dizer que o esporte, transforma vidas, e vai transformar a sua, com certeza, você já está transformando, não é o Lucas, quando você fala, em ser um nadador, qual é a tua meta, você está aí trabalhando, onde você quer chegar? Eu cheguei, a primeira coisa que a gente, sente assim, vem a dúvida, a gente fala, para onde eu posso ir, eu falei para o Março, você pode ir para onde você quiser, já remetei uma frase da minha mãe, Lucas, você pode ser quem você quiser na vida, de bom, só basta lutar, acreditar em você, seguir o caminho, então, eu falei, Março, então eu vou querer viver disso, eu falei, eu vou querer viver no esporte, eu vou querer transmitir o esporte, na minha vida, se Deus me pegou agora, depois de anos, e anos, e anos, porque eu não tinha nem dinheiro, para poder pagar piscina, hoje, tipo, tem piscinas que, querem me abraçar, para poder nadar, sabe, eu fico vendo, o ciclo social, que hoje eu tenho, de amizade, onde eu estou hoje, agora, quem imaginaria, sabe, existe uma fronteira, tipo, naquela época, de chegar até o Miyashiro, né, mas o Miyashiro, estava na TV, transmitindo a mensagem, era o Marcelo, eu estava na TV, transmitindo a mensagem, você olhando, e se imaginando do outro lado, do outro lado, e hoje, tipo, como eu falo, meus filhos, assim, se tornaram meus amigos, né, eu cheguei assim, nesse patamar, Deus me pegou lá de baixo, me colocou, você vai sentar junto com ele, porque você pode também, então, isso é importante falar, gente, é lembrar também, as expectativas que cada um cria, quando eu estava olhando a matéria aqui, eu fui vendo a matéria extensa, ele vai falar um pouquinho mais também, aqui, a respeito disso, o próprio Miyashiro vai falar, o que é importante, eu acho que o Miyashiro pode ser, pode não, é um grande espelho, você vai ajudar muito, o Miyashiro é assim, já tem uma carreira, né, hoje tem nossa equipe, então, é, sabe os percalços, né, Paulo, é assim, muitas vezes, como a gente costuma dizer, se a gente soubesse o que ia passar, e pudesse prever, não cometeria alguns erros, ou mudaria o caminho, mas se a gente pode auxiliar alguém, dizendo, faz isso, faz aquilo, ele te deu uma dica aqui, procura uma formação, você está pensando em estudar, você está pensando em alguma coisa, você está estudando, eu sou, já tenho menina, eu ensino médio completo, eu sou técnico também de enfermagem, com as vendas dos doces das balas, eu paguei, minha escola auxiliar técnico de enfermagem, e agora, no final do segundo semestre, o Christian, da fundação da FUPES, a gente está vendo, já uma faculdade para mim, já para ano que vem, que é uma coisa também que eu quero, eu gosto muito de estudar, então, eu penso bastante. Logo, logo vai pintar então, um abraço para o Christian também, está à frente aí, eu conheci o Christian, esse é o Christian que eu estou pensando, o subrinho do Marcos de Ross, grande figura, também está no esporte há muito tempo, saudoso Marcos de Ross, quando você está ali, fundação pro esporte, lembro do Promify, né Paulo, que foi criado aqui, um exemplo do esporte, nos atletas de Santos, foi para o Brasil inteiro, sem dúvida nenhuma, logo uma universidade diz assim, vem estudar aqui, vem treinar, quem sabe a própria Unisanta, que tem todo um olhar para a natação, ou outra que queira fazer, não importa, né, importante, né, isso, escolheu um curso bom, exato, o Nimes também, o Paulo, fala um pouquinho da tua vida, para o Lucas entender, porque o Lucas falou para a Virginia, é um sonho participar com a minha xíria, vai ser legal demais, eu falei, vai ser para todos nós, para mim, porque eu aprendo com vocês dois, eu acho que a vida é assim, é um aprendizado todos os dias, né, antes do Paulo falar um pouquinho da vida dele, só lembrando, nós estamos no ar, como você está vendo aqui no nosso monitor, com apoio de Unis Logística, Soluções em Comércio Exterior, há mais de 20 anos, para otimização da gestão do seu negócio, dentro do curso, e garantindo a excelência e resultados, Edu, como é que eu faço para entrar em contato com a Unisanta, é muito fácil, aqui em Santos, é pelo 013-4009-8668-6, e eles vão te dar todo o contato, de todas que podem fazer o seu transporte, a sua importação com a Unisanta, em todos os portos do Brasil e do mundo, então guarde o nome, daqui a pouco você vai ver, aqui o institucional da Unis Logística, e eu vou falar também, muito fácil, também vou falar da Forte Vistorias Automotivas, que você viu agora há pouco aqui, agora já está aqui, você está vendo aqui a Unis, mas vou falar também da Forte Vistorias Automotivas, a melhor opção na vistoria do seu carro, nosso querido Tiago Rodrigues não esmorece, a Forte Vistorias está na Joaquim Távara 141, Ademar de Barros 2765 Guarujá, Roberto Medavinhas na Praia Grande 935, na Antônia Menique 230 em São Vicente, na Avenida Francisco Rodrigues Filho, lá em Mojim, no 149, e também daqui a pouco você vai ver, você vai observar aqui, dois lançamentos lindíssimos da Engie Plus, o residencial Ilha de Malta, e o residencial Mígoros, que em breve, tenho certeza daqui a algum tempo, nosso querido Lucas Saulo, já vai estar podendo definir, onde ele vai morar, com qualidade, vai formar a família dele com certeza, e daqui a pouco a gente vai falar da Engie Plus, pois a qualidade faz a diferença também, depois também tem o recado da Ronaldo Hammer, Marterim de Ouro, na hora que você der, tem gente, viu, Paulo Lucas, que fala assim, rapaz, não sabe o que vai acontecer, dormiu o prédio, a coluna andou no final de semana, como andou? foi estacionado, e aquela batidinha no carro, a coluna não andou, já viu, um vinhozinho daqui, uma cervejinha dali, aí pronto, mas eu tenho a solução para o seu problema, Ronaldo Hammer, Marterim de Ouro, daqui a pouco a gente mostra, para você aqui também, conserta o seu carro com muita primazia, no Marterim, ah, não deu, é muito amassado, ele tem furnaria e pintura express também para você, aqui em Santos, onde fica, Comendador Martins, 191 em Santos, o telefone é o 991, 3297929, 97408, 5990, depois eu falo de Tintas e Tintas, e também da mecânica Helio Mar, Paulo Minhaxiro, vereador da cidade de Santos, ano de eleição, daqui a pouco você vai falar um pouquinho também, te espantou, primeiro, antes de você falar um pouquinho da tua vida, até se é negar as informações, as últimas eleições, para as Forças Armadas, ou você achou normal, qual é a tua leitura sobre isso? Eu até escutei na rádio hoje de manhã, queria saber a fundo quais, o que eles queriam realmente, mas eu vi que acabou negando, e na verdade chegou no momento político, que eles colocam algumas informações, pedem, você não entende o porquê, mas às vezes é para, até, essa imagem deles, de provocar as formas eletrônicas, então tem que saber a fundo, o que ele queria com isso, principalmente esse outro lado, que é do outro. É bom você ter falado isso, como também ontem eu recebi mensagem aqui, e eu não falei, porque eu tenho responsabilidade, eu não estou fazendo campanha, para nenhum candidato ao governo de Estado, cada um escolha, o Lucas escolhe dele, o Paulo escolhe dele, eu escolho, a Virgínia, esqueci a Luciana, a Luciana escolhe o dela, de repente pode ser todos aqui, o mesmo candidato, mas surgiram umas informações na internet, fazer uma ligação do candidato, do total governador Rodrigo Garcia, com o PCC, a justiça mandou tirar essa informação, porque ela não é verídica, traz aí um lado perigoso, para a campanha eleitoral, então, gente, rede social é por bem, se você começar a usar por mal, eu vou colocar aqui daqui a pouco, uma inverdade do Lucas, vou transformar a vida dele no inferno, então, muita responsabilidade, seja com qualquer candidato, independente de quem for. Aí acontece replicando, e vai aumentando, até tu mostrar a verdade, e já foi. Meia dúzia, vira mil, dez mil, cinco mil, cem mil, um milhão, pronto, está feito o negócio. Paulo, agora, vamos replicar o que é verdade, família do bem, família batalhadora como você, você vê aí um pouquinho do que passou o Lucas, ele não vai falar mais da carreira dele, estou sentindo que ele está aqui, feliz da vida, pelo caminho que ele está indo, ficou feliz, fala um pouquinho para a gente, para os nossos espectadores, em todo o planeta, manda um abraço, lá para o nosso querido Luiz Plasco, em Coimbo, em Portugal, nos assiste diariamente, também lá para o nosso César Morgata, em Bolton, na Inglaterra, também mandando para o Ricardo Amorim, que está na Califórnia, nos acompanha, esse nada, esse aí não virou atleta, mas vou te falar, os dois brasileiros da minha perna, o cara nada muito, e ele não virou atleta, mas ele falou que ele levanta todo dia, cinco e meia, seis horas, nada, durante uma hora, vai trabalhar, trabalha no Vale do Silício, representa a nossa engenharia brasileira, é um cara, torcedor do Santos, está feliz, está ficando meio doido, porque o Santos venceu de virada, o Curitiba, lá no Couto Pereira, lá no Paraná, primeira vitória do Lisca, agora, conta um pouquinho para a gente, o Miyashiro, em relação a isso aí, o que você pode falar da tua carreira, para o Lucas Saulo se inspirar? Eu vim também da natação, lá dei muito tempo, no Santos Cecília, foi uma matéria. Vem só um pouquinho mais para cá, o pessoal está falando aqui, inclusive, porque vê você melhor, isso, mais para lá, um pouquinho? Para lá. Mais para lá, aí o Lucas pronto. Eu vim da natação também, nadava a prova de fundo, nadava 1500, e com 18 anos, eu fui para o triatlon, já tinha aquelas provas do Nubia, aqui de Biathlon, São Paulo Open, outras mais, aí no estado todo, e para o triatlon até demorei um pouquinho, porque meu irmão já fazia, o Zé já fazia, a Elis já fazia, então eu fiquei esperando, tentei seguir um pouquinho mais, hidratação, aproveitar, também joguei bola aquática, também bastante tempo, lá com o DED, no Inter, então são coisas que... A água te atraía. É, o esporte tinha que ser aquático. Gente de peixe, está vendo? E fui para o triatlon em 1995, aí já, já fui para a categoria Jona, já fui para dois mundiais, dali já virei atleta profissional, até 2010, mas aí tive todo esse processo, de ciclo olímpico, 2004, para a Tenas, tive também oito anos na Unimonte, no Pão de Açúcar também, com a família Diniz, você esteve lá com o João Paulo, apaixonado pelo esporte, foi uma grande perda, não só para o triatlon, para o triatlon. Você é uma referência do que o Pão de Açúcar fez na região, você trabalhou com eles lá, quantos anos? Oito anos. Oito anos, ninguém ficou oito anos no projeto, porque também é qualquer um, ele mostrou capacidade, uma pena, uma pena que nós perdemos um cara jovem, ainda com 58 anos, e que gostava da região aqui, eu entrevistei umas 4, 5 vezes ele aqui. Gostava, gostava do esporte, sabia o quanto que o esporte era importante, a gente viu a história do Lucas aqui, com oportunidade, ter bons exemplos, então, foi uma grande perda, ele hoje estava por trás, mesmo fora do Pão de Açúcar, ele estava ajudando muito o Juraci, abrir caminhos para as escolinhas de triatlon, espalhadas pelo Brasil, então, foi uma grande perda. Havia participado de uma prova no sábado, dia anterior que ele veio a falecer. É, até com o Juraci, tiveram uma prova de natação em remo, é uma fatalidade, na verdade, a gente não sabe o porquê a gente ficar, né? É, a gente até comentou, o cara que se cuidava. A gente trouxe o doutor Filipe Sacardi, a origem do programa, para falar do problema que ele tem, e o doutor Filipe nos passou até uma informação bacana, porque surgiu que quem tem aquele problema do João Paulo, não pode fazer nenhuma atividade, não é verdade, ela monitorada, como ele monitorava, era um cara inteligente, era um cara que tinha berço. É que, assim, papai do céu, a gente não sabe a vontade dele, né? A hora que, de repente, está precisando lá em cima, alguém que incentiva esporte lá em cima. Então, uma pena, eu vi uma carta do Abelio Diniz, o papai dele, você deve ter visto, imagine agora, o dia dos pais, perder o filho, que era o braço direito, perna, esquerda, ele tem outros filhos, mais, isso também, você percebe que você se motivou, né, no esporte, ter irmão, uma família, que você teve isso para te abraçar, o Luca já não teve, né? Então, essa química toda também tem que funcionar aqui na cabeça, né, o Paulo? É importante, né, a família, a minha, especial aí, sempre foi, meu pai também, educador físico também, mesmo trabalhando no cartório, minha mãe, comerciante, família toda, né, então, eu, meus primos também, os tios, entoram todas nas provas, eu acabei ficando, os primos, os irmãos acabaram parando, e eu continuei. O Paulo tinha todos se uniformizando, né? É, você começa a montar a turma, ajuda, 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 é logo a mais, é o opa, agora os amigos também, né, o triadlo tem o, né, a gente fala que é um esporte individual, mas depende muito dos amigos aí, principalmente nos treinos, então, eu falo que, meu ciclo olímpico, meus amigos mudaram o tipo de prova deles, o tipo de treinamento deles, para poderem me ajudar a classificar, então, a gente vê o meio, o ambiente que o esporte te dá, né, a oportunidade que o esporte faz, é o que ele falou, né, o ciclo que se forma, é muito bom, então, tem que aproveitar isso, tem que fazer mais, né, por isso que é uma bandeira que eu luto muito, né, para as pessoas nascerem nesse, aproveitando a tua fala, com o Lucas aqui, a gente vive assim, eu fico feliz de ver o Lucas aqui, estar com a gente, espero que seja a primeira de muitas, mas a gente fica pensando, um país, eu comentei com o Latuf, com uma extensão de água enorme, o Brasil tem muitas praias, a gente tem que viver de atletas, como você, como o Lucas, que tem que achar força lá no fundo do baú, pedir para a família, no caso do Lucas, pedir para Deus, e para quem sabe, se você lembrar, alguém te ajudou, pode falar, lembra aí, porque é legal, uma das melhores coisas que o ser humano tem, é a gratidão, então você lembrar, e quem quiser ajudar o Lucas, está aí, viu, daqui a pouco ele vai passar contato também, não tem esse história de falar assim, não, ajudar, ah, pô, gostei desse garoto aí, vou ajudar ele, minha marca, eu estou vendo ele que ele tem algumas marcas, mas às vezes você vê um monte de marca, pô, o cara parece um outdoor, mas às vezes não é tanto assim, é mais um apoio que vem, para uma manutenção, mas a gente sabe que ele precisa de muito mais, quando a gente fala que o atleta precisa se preparar, se dedicar, é 24 horas, ele tem que se preparar, eu costumo dizer, a gente comentou até aqui no programa com o Márcio Tatuf, por exemplo, a natação, ela é dedicação total, não tem final de semana, não tem noitada, não tem barzinho, os amigos vão sair, você não pode sair, você tem que se dedicar, o Paulo sabe disso, quantas vezes, Paulo, os amigos falam, pô, Paulinho, vamos dar um rolê aí no Gonzaga, vamos nisso aqui, você falava assim, não dá, amanhã tem prova, ou tem treino, é, o corpo, o corpo, na verdade, era a sua máquina, você tem que, eu peguei uma época, que eu só treinava e dormia, eu nem estudava na faculdade, já tinha acabado a faculdade, então, era meio que desligar tudo, e dormir, descansar, porque o dia seguinte, tinha que estar bem, então, várias, a gente nem sente, como é que era o preparo, para o Lucas entender, de uma prova de triatlon, Lucas, imagine, uma prova que você corre, isso é nada, você tem bicicleta, eu cansava, eu transmitia, eu já estava cansado, só de ver, imagine eles praticando a prova, imagine, eu cansava de olhar ali, agora, tem um preparo, o cara não vai comer uma feijoada, no sábado à noite, para correr de manhã, e nadar, não dá, como é que era o preparo, porque tem o preparo físico, tem o preparo mental, hoje, uma das coisas que se percebe muito, Paulo, Lucas, o sujeito pode estar, o atleta bem preparado, condicionalmente, falando fisicamente, mas se a cabeça não tiver boa, o resultado não vem. É, tem que ter todo esse equilíbrio, essa equipe multidisciplinar, então, a gente fala, várias festas, almoços, casamentos, de família, não estive presente, nem que, estava por aqui, eu estava viajando, então, na verdade, são coisas que a gente acaba, né, deixando, mas a gente sabe que o, que o final vai ser gratificante, a gente acaba passando. A compensação vem. É, não tem jeito, na verdade, assim, tudo que você faz, né, tem um propósito, né, e eu falo até para as pessoas, né, quer realmente fazer isso, quer viver disso, quer, se dedica, porque se não der certo, fala, eu tentei de tudo, então, é o que eu falo, depende tudo de você, então, dá para mudar alguma coisa, você deixou, perdeu muita coisa, lógico que perdi, deixei de ter alguns convívos, mas no final, tinha o propósito, tinha o porquê, e acho que algumas coisas que você vai deixar, você vai curtir do outro lado também. Ô Lucas, ele falando isso, você deve lembrar, área continental de São Vicente, semáforo, estrada, vendendo a balinha, muita gente virando a cara, fechando o vidro, e vai trabalhar, moleque, como se você não estivesse trabalhando, como se não estivesse, buzina, você ouvia buzina, sai daí, e aí a vitória, é cada um que você está conseguindo ali conquistar, mas, a pessoa não pode parar nisso, você tem que pensar assim, eu estou aqui agora, imagina que você disputando prova, passe na tua cabeça um filme, não passa não? Passa, a primeira prova que eu fiz, foi em São Vicente, passou assim, na hora, eu falei, cara, isso que eu quero fazer, não tem outra coisa, a qualidade de vida, eu queria ter qualidade de vida, quando eu vi na natação, já tinha visto lá atrás, só que depois as oportunidades me fizeram, a vida fez eu afastar do esporte, mas o esporte estava ali, levando a mensagem. Ficou tanto moleque jogando bola na rua, porque o brasileiro, o país já nasce com a bola, nasce da maternidade, metou a bola, vai jogar a bola, o Miachiro não faz assim, o Miachiro quis a natação, a bicicleta, a corrida, você, o que te levou para a natação? Porque você deve ter visto muitos garotos como você, na tua idade, jogando bola, a bola não te atraiu tanto? Não, 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 foi pelo simples fato que quase ninguém nadava na minha rua, eu lembrei que tinha uma ponte ali do lado, e o pessoal tudo pulava, e na época, acho que eu tinha 10 anos, eu pulava e eu nadava muito bem, nadava mais que todo mundo. Você não foi daqueles lá que saíram lá na ponta dos barreiros e pulavam? não, aquela ponte que acho que corta ali para Cubatão, a Vale Verde, vale verde ali, eu pulava ali, eu também era travessão. Não era para contar, mas ele cortou, mas graças a Deus, está tudo bem, não perdeu nada inteiro, mas é assim, é a ousadia, você mostrava que você já tinha uma ousadia, falou, eu tenho que nadar, não tem piscina, então eu vou nadar onde dá. Foi, e quando, o Miller, eu acho que você até conhece, o Claudio Miller, uma triatória dos bons, que é uma referência para mim no esporte, ele me estimou para nadar, porque eu já estava tendo uma visibilidade em 2020, 2019 para 2020 em Santos, eu sou muito grato pelo povo cientista, que me abraçaram mesmo, e me colocaram, colocaram no cenário nacional, tanto aí que eu até saí em uma matéria, na América Latina, na Sun Channel, que eu falei, cara, meu nome está ali, e foi por conta do povo cientista, enfim, voltando, e quando ele me convidou para nadar, na hora eu achei que, ele me chamou para nadar, você nadava, né, antes quer vir nadar de novo, eu falei, pô, eu vou, mas eu estava há muito tempo sem nadar, estava sem condicionamento físico, só farol, pegando gás de carbono, o tempo inteiro ali, no trânsito, aí eu falei, eu vou, e eu lembro que eu não conseguia andar 50 metros, e eu falei, aí eu parei assim, comecei, nossa, fiquei ofegante, não consegui terminar, ele falou assim, quer ficar por aqui, fica por aqui, e nada por aqui, isso está na praia, aí eu fiquei, fiquei, eu lembro que a gente começou a treinar, os treinamentos já começaram, né, às quatro e meia e meia da manhã, a gente falava pelo WhatsApp, e a gente marcava o encontro na Praia dos Milionários, ia nadar, quatro e meia da manhã, quatro e meia da manhã, ele chegava uma hora antes, porque ele me treinava, antes, e depois a cinco e meia, vinha a equipe, uma equipe de nadadores, o pessoal que nada, antes de começar o trabalho, a jornada de trabalho, e ele a gente nadava, aí comecei a pegar condicionamento, condicionamento, até que a gente estava gravando uma matéria, acho que era para o JT1, aí ele falou, me de colocar na primeira competição. Um abraço, acho que o Eduardo Silva participou conosco, num ponto a ponto, não faz muito tempo não, abraço Edu, e aí aquela história, levantava cedo, treinava, se preparava, e o resto do dia, o que você fazia? Eu voltava a vender as balas, vendia as balas, vendia as balas, eu lembro que eu cheguei numa época, no treinamento, que antes de treinar, eu comia minha própria mercadoria, para poder ir treinar, porque eu não tinha dinheiro para poder comer um pão, comer qualquer coisa, assim, o que você fazia, rapaz, sim, estômago vazio, como é que treina? Porque você vai gastar energia, vai gastar o que, se não tem saco vazio, não pare em pé. Mas só que depois, quando terminava a natação, já mudava totalmente, assim, o cenário da minha vida. Você falava isso para esse pessoal, que você não tinha o que comer? Não, nem muito, eu guardava muito, assim, para mim, eu guardava muito. Você externava isso para ninguém? Tipo, eu não quero que ninguém me veja como um pobre coitado, eu falava para mim mesmo. Mas você não é um pobre coitado, pelo contrário, a força que você está me mostrando, né Paulo? Pelo contrário, eu digo isso de falar, porque sempre tem alguém que possa ajudar, né Paulo? Entender isso, quando a gente fala que o esporte precisa de ajuda, grandes atletas, você pode ver que na grande maioria, ninguém está de família rica não. Você está de família rica? Não, rica não, mas é... Tinha mais estrutura, tinha mais estrutura. Mas não a família que tem essa senhora, estamos rasgando dinheiro. Ele teve que ter disciplina. Disciplina. Os pais dele se dedicaram. Claro, você tem uma situação menos favorável, mas a gente sempre pede, é que alguém possa ajudar, alguém possa entender isso. Eu imagino, você treinava, ia fazer a tua venda de balas, outras coisas lá, até quando você percebeu que dava para fazer isso e falou assim, eu tenho que melhorar, porque eu preciso me alimentar melhor, porque o atleta precisa muito de alimentação, né Lucas? Muito, muito mesmo. Aí eu lembro que eu estava no farol um dia, aí eu liguei para o Claudio, eu falei, Claudio, não está dando, eu falei assim, não está dando, Claudio, eu preciso de uma condição melhor, eu tenho uma piscina para poder nadar, não sei, eu não sei como eu vou pagar, não sei como eu vou fazer. a gente tem até uma frase que a gente fala, a gente colocou o pé, e o estilo de Deus coloca o chão. Então eu falei, veio com alguém para ver onde eu consigo nadar, para eu poder estar melhorando. Aí eu falei, é o seguinte, fica frio aí, que de tarde eu falo com você, eu continuei fazendo a bala, eu já, pô, vai dar certo. E me ligou, a gerente da academia Upfish, que foi a primeira assim de Santos, eu abri a porta. o senhor é o nome dela? A Vivi. Ô Vivi. A Viviane. Um abraço para você, parabéns aí pela visão e oportunidade para o Lucas. Até da seleção brasileira de canoagem, a Vivi também tem o esporte também, como uma grande ferramenta, e eu falei com ela, pelo WhatsApp, ela falou, vem aqui que você vai nadar aqui. Aí eu comecei. Eu lembro que a gente conseguiu, foi três vezes na semana, mas como atleta assim, eu falo, hoje eu tenho essa fome de vencer, é pouco ainda. É todo dia. Todo dia. Aí eu lembro que, tinha dia que eu ia quatro vezes, aí não falaram nada, quando eu passei, é cinco vezes. Ô por favor, vou ficando, né? Vou ficando. Eu lembro que, fiquei fazendo amizade com todos que estavam ali, desde a tia da limpeza, aí eu acabei ficando lá e estou até hoje. E por que o Lucas Barbosa viu o Lucas Sauro? Foi uma piada da galera aí, porque... Saber disso, né galera? Porque o pessoal falava, pô Edu, é Lucas Barbosa, mas você vai lá, é Lucas Sauro, tem um motivo. Foi porque eu tinha um e-mail meu, que era Luquinhas Baby, aí o pessoal falou assim, Baby, o seu tamanho, você parece um dinossauro. Foi, foi. Aí eu falei assim, ó, foi o seguinte, agora eu tenho que colocar o Lucas Sauro aí, e ficou o Lucas Sauro. Ele virou da família Silva Sauro. Silva Sauro. Silva Sauro, legal demais. Não, tudo que vem para agregar, né Paulo, que não é para menosprezar, pelo contrário, a gente pede muito isso, que as pessoas entendam o apelido para não menosprezar, pelo contrário. Então, o Sauro tem aquela coisa mesmo de, do tempo da pedra, com vontade de vencer. porque você vai abrindo espaço com os braços, com as pernas e vai embora. É importante, né Paulo, que a gente veja isso também. Você hoje está no poder público, hoje você é um vereador da cidade de Santos. O esporte é fundamental, né Paulo? A gente fala que o esporte, ele agrega, lembra que eu conversei com, nossa, eu já tive oportunidade, nesse ponto, sou muito feliz na minha vida. Eu entrevistei, eu vou dar um exemplo aqui, Hortência, Oscar, Branca, Paula, Rei Pelé, perdi as contas de quantas vezes. Então, eu citei essa oportunidade e a grande maioria fala que aquilo foi importante na sua vida. O esporte tira. Você como um gestor, hoje, na política, você verifica que Santos tem essa vocação, a região tem, o país tem, que a gente costuma fazer assim. Ano de Olimpíada, ah não, está vendo? A gente não trouxe quase medalha, aquele atleta, pô, só foi medalha de bronze, só medalha de bronze, eu digo que o atleta, muitas vezes, não precisa nem ganhar medalha, o fato de ele estar numa Olimpíada e ficar entre os 10, ele está entre os 10 do mundo, ele não é mais um, ele é o atleta que está lá. Paulo, então é importante demais, a gente sabe que Santos é uma tradição no esporte. Ah, Santos sempre foi um celeiro, tinha vários clubes, principalmente na Ponta Arapraia, a gente até comentou antes aí do Atlético, né, então tinha uns campeonatos santistas onde fomentava e traziam muito base, né, então tinha vários clubes, a gente fazia campeonatos santistas muito forte, além da Orla também, né, as coisas foram mudando, né, hoje a gente tem que, isso pode ter acontecido ou na escola, então pontualmente alguns clubes, né, que a gente ainda tem que agradecer que eles estão fazendo a modalidade, mas a gente fala do alto rendimento, né, mas é importante a gente falar desse processo para chegar até lá, nem todos chegam ao alto rendimento, mas o bem que você está, o valor que você leva, né, desde disciplina, objetivo, dedicação, daí a gente vai levar para a vida, então a gente vê grandes países apostando no esporte pelo que acontece em termos de estrutura de educação, né, a formação da pessoa, dos valores que essa pessoa vai levar para a vida, então a gente quer que o, que Santos saia bastante, né, atletas olímpicos, que a gente precisa desse espelho para incentivar a criançada, né, a gente fala da fundação, na época que eu fui da fundação, a gente conseguia bolsas de estudo dentro da faculdade, é importante que ele saia até essa visão, porque a vida demora para outra capa, deixa de ser atleta, exatamente, ele já tem essa outra mentalidade de sair ali com a profissão, de ser um formador, não estou falando só de educação física, de outros cursos também, né, mas ele tem que ter essa responsabilidade, então, hoje o atleta consegue realmente viver do esporte, são poucos, né, viver bem no esporte, a gente sabe que é um funil muito estreito, né, mas esse processo de fomentar, desde a escola, né, os pais, o meio, acho que isso é a grande, né, a grande ferramenta que o esporte tem que usar, então, o Santos tem a... Sim, quando o Paulo fala isso, ô Lucas, você deve imaginar construir a tua vida, né, formar a tua família, tudo mais, até isso acontecer, você tem todo um caminho para percorrer como atleta, e depois pensar em uma formação, e é claro, treinamento, 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 e os resultados, que infelizmente na vida da gente, ou felizmente, na verdade é felizmente, 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 a gente vai gostar dos resultados, é que as pessoas, elas costumam avaliar só pelo resultado, eu não posso avaliar a pessoa só pelo resultado, você pode ser primeiro numa prova, de repente, você pode ser segundo, terceiro numa outra, isso não vai significar que você é um atleta que é bom e é ruim, não, a gente não está bem todo dia, é claro que os resultados vão se somando, vão acrescentando, o que você tem como performance, que você entende, você está se especializando em águas abertas, isso, isso, provas de longa distância, 5, 10 quilômetros, e eu percebi que essa era a minha prova por conta do resultado, eu fui para o Rio de Janeiro em Paraty, fiz uma prova de 10 quilômetros, foi a minha primeira prova de 10 quilômetros, eu estava já com um ano como arsculatufo e eu ganhei a competição em geral em Paraty, no Rio de Janeiro, na prova de 10 quilômetros, com 2 horas e 54 minutos, muito bom foi para mim o resultado, porque eu sei mais ou menos que a pessoa que vem, o atleta, vem já de um beiro, só começou bem cedo, e por mais que eu comecei bem cedo, mas eu parei, então não tenho essa noção que eu tenho que correr muito quanto tempo, se eu quiser. Hoje você está com 20, 25 anos, você falou que iniciou e teve uma parada, conta para a gente quando é que teve esse início, quando é que teve essa parada e essa retomada. O meu início foi pelo SESI, eu estudava no SESI na Avenida Nossa Senhora de Faixa, de Marlin, e eu lembro que eu rodava muito cedo, a disciplina sempre já foi na minha vida desde muito pequena, que eu acordava 4 e meia, como eu morava na área continental, para chegar lá, 7 horas, eu tinha que acordar bem cedo, tomar o café, pegar o ônibus, já enfrentava o ônibus e ia para a escola. E lá tinha a piscina, e lá eu comecei a nadar também, já comecei a, vamos dizer, ter um pouco de habilidade na água, eu gostava muito da água, eu não saia da água, então comecei ali, e por conta do falecimento da minha mãe, que era a base ali familiar. Quantos anos faz que aconteceu isso com a tua mãe? Tem 14 anos. 14 anos. 14 anos. Quer dizer, você era bem mais novo, bem mais jovem, a cabeça para somatizar tudo isso e mostrar o caminho, você é muito forte, hein, Lucas? Eu, assim, a gente te lamenta demais, né, o Paulo, você passou, mas você mostrou que você tem essa força, mas tenha certeza que a sua mamãe, onde estiver, ela está torcendo por você, deve estar mandando boas energias e ela quer exatamente isso. Se ela não pode estar aqui para te abraçar, ela te abraça de outro jeito. Ela torce que você seja isso aí, um exemplo, um menino bom, um menino que saiu com mais dificuldade de vida para ser um campeão. E não é só campeão no esporte, não, o Paulo, sabe o que eu estou falando? É o campeão na vida. Porque você vai ser espelho de muitos jovens. Muitas pessoas falam, pô, eu quero ser igual o Lucas. Esse cara é minha inspiração. Você já parou para pensar que você começa a se inspirar também. Como o Paulo inspirou tanta gente. Você pode ser tido aqui. Eu aqui é fruto, né? Muitos moleques, muitos garotos que hoje não são mais garotos, viam o Paulo correndo. A galera acompanha, fala, pô, quero que nem esse cara. Esse cara nada muito, corre. E assim, você passa a ser um espelho de alguém. Foi. Inclusive, eu recebo mensagens da garota A, dos morros que querem me conhecer, que vivem uma história de vida em matérias, em colunas regionais. E eu fico muito feliz com isso, porque isso mostra que a mensagem está sendo passada. Assim como a mensagem do Shiro, anos atrás, que foi passada como um atleta de dedicação, levou a gente, pelo menos para mim, para o cenário mundial do triatlon. Então, passar essa mensagem é o valor que fica. Passar a mensagem para as outras gerações que estão vindo. Sim, sim. Eu tenho certeza que às vezes a pessoa que está vendo até a gente em algum programa ou em alguma competição, ela, às vezes, não tem nada, mas ela vê ali a gente, caramba, eu quero ser que nem ele, eu quero nadar que nem ele, eu quero estar ali que nem ele. Tem essa identificação. Então, é muito importante isso. Agora, a gente faz natação, né, Paulo? Tem muito daquele desejo da pessoa que vê grandes nadadores. Eu adoro, por exemplo, ver Olimpíada, qualquer competição. natação, a gente assiste tudo. Nossa, eu adoro. Todas as próximas, foi de madrugada, a gente fica assistindo, tem que acordar, tem que acordar 6 horas da manhã, não tem problema, acorda 6 horas, a gente adora. É, a coisa que, agora, o que que levou você? Você veio lá, piscina bacana, legal, as arras, mas a piscina, eu quero esticar o braço. Me achiro, você nadar no mar, você pega o mar, pode estar legal no dia, mas pode ter o mar mexido, pode ter um dia, está chovendo, o mar bravo. O que que levou você? Inclusive, eu sei que você tem um sonho aí, de repente, você quer atravessar o canal da mancha, ou eu estou errado? Não, está certo. Opa! Foi um dos meus sonhos também, que eu falei, eu posso, tem a, além de ser competitivo, também tem os desafios, os sonhos, de todo atleta que nada, maratona das aquáticas faz, essas provas. Eu tenho um desejo sim, de realizar o canal da mancha, porque eu quero estar inspirando, por isso que você falou, Edu, a inspiração, e levar a mensagem, sabe? Porque eu sei que o Brasil é muito carente de mensagem, quando aparece uma ou duas pessoas, elas se asseguram ali, como se fosse a emergência delas. Caramba, vou se espelhar nele, vou segurar nele, minha vida vai ser isso aí, né? Porque nada mais, nada menos que a gente é espelho de Deus, né? quando a gente faz esse tipo de coisa, né? Está aqui hoje, para mim, é incrível. ou então, às vezes eu fico até sem palavra, porque... Onde a gente falou aqui, desculpa até te interromper, a gente falou aqui muito do Neymar, que a gente trouxe aqui, o Tamiro Bezerra, que é o coordenador do complexo, do projeto Neymar. O Neymar hoje é um vitorioso, na carreira, como pessoa, financeiramente está muito bem, até aí, se quiser patrocínio, Alô Neymar, se quiser colocar uma patrocínio aqui no Lucas Sauro, não tem problema, né? Ele vai nadar de braços abertos, literalmente. E a gente sabe que os resultados vão ajudando, você projeta já, claro, você tem várias provas aí, você quer participar, mas fazer a travessia do canal da mancha, não é fácil. A gente sabe que tem tudo um preparo, a gente teve, inclusive, uma passagem, de vários atletas tiveram problemas, infelizmente, na nossa cidade, tem o caso da Renata Gondi, que infelizmente era uma atleta, uma nadadora muito legal, muito boa, tinha qualidade para isso, mas tem que estar preparado, e eu sinto que você está focado, né, Paulo? Esse foco, preparo e essa preparação é necessária. É importante, ter um objetivo, ter um propósito, siga esse seu caminho, continue, muita vontade, a gente fala do espelho, hoje você, não se preocupar com a sua imagem, porque você já virou um espelho dessa criança, então eles olham para você, ver uma história de vida já. E você vê uma coisa, Lucas, qual era o teu desejo, minha cheira, quando você estava garotinho lá, não que você já velha, continua garoto, mas você tinha algum sonho, você falava assim, o Zé, eu quero chegar lá, eu quero fazer tal coisa, você teve na nata do triatlo brasileiro, isso é indiscutível, você estava lá entre os nomes, eu transmitia, narrava as provas, Paulo, minha cheira, estava sempre ali no meio, ali brigando, e quando estava lá, buscando na frente, na ponta, o Paulo nunca andou atrás, ele sempre andou na frente, isso não é por acaso. Ah, meu sonho sempre foi a Olimpíada, né, um deles, Joaquim Cruz, 84, Los Angeles, e depois eu tive o prazer de conhecer lá em San Diego, uma provinha de lá, Teve a oportunidade de conhecê-lo. É um cara fenomenal, um cara de uma aura, uma estrela aí, até ver a matéria do Nacional, da pista que ele treinava lá, foi uma matéria maravilhosa, respeito que o pessoal tem por ele, construiu uma imagem gigantesca, né, do atletismo brasileiro. Era bem simples, bem, então, eu vi a Olimpíada, né, depois teve até 92, né, nosso projeto de São Paulo também, sim, ídolo nosso aqui, medalha de ouro, então, quando eu ia no triatlo, em 90 e pouco, estava, né, engatinhando para entrar na Olimpíada, entrou no PAN, de Mar del Plato em 95, né, o IPEG também em 99, e 2000 estreou em Sidney, e, tinha acabado na faculdade de Direito, eu falei, vou tentar mais um pouco aí, porque quando acabar a faculdade, você tem que saber que rumo você vai tocar, como eu não fiz Educação Física, Direito, é um pouco mais, né, de dedicação, eu falei, não, vou tentar, aí tive a oportunidade de morar um pouco fora, em São Diego, veio lá, falei, ah, em 2004 eu vou estar lá. Você morou quanto tempo em São Diego? Fiquei 3 meses, 3 meses, na verdade, a gente usava muito como base, para não ter que voltar para o Brasil, fazer uma aula para os Estados Unidos, a gente fazia algumas pernas do Japão, ficar em São Diego, aquele tipo daquele intercâmbio necessário para o atleta, né, é um pouco? São Diego foi a capital do triatlon, não é? Tem o pessoal que ia para o Avaí, ficava em São Diego, pelo clima, e pela, como é perto, e depois agora virou boulder, pela altitude, então mudou um pouquinho, mas em São Diego tinha muitos triatletas, então era, você saia para treinar, sempre contrava alguém. Agora, dá para topar essa empreitada do Lucas Saura aí, atravessar o Canal da Mancha? Cara, é um desafio enorme, né, eu convivi com a, não convivi direto, né, era mais amiga da minha irmã, na época de natação, sim, sim, eu era um pouco mais velho, mas eu vi toda a história, né, da Renata Gond, isso, o Roberto treinou comigo, corrida de rua, até mandar um abraço, né, e uma história que ficou eternizada aí, né, venceu o Vale, nadadora de travessia, sim, Capri Nápoli, várias aí, várias vitórias fora, e acabou tendo essa fatalidade. Quem sabe, né, o Lucas construiu uma história bacana também, fazendo essa travessia, quem sabe, lembrando, homenageando a Renata, lembrando que uma atleta da região, você é da região, e já estou com o sentimento de torcer por você, que você vai conseguir, já estou vendo, você está chegando no final lá, o barquinho, o pessoal já batendo pau, ele está chegando, porque, aquilo ali, é para os fortes, eu estou sentindo que você tem essa pegada, Lucas, vai fundo que vai dar certo. Obrigado, obrigado mesmo, fala desses grandes nomes, do esporte, eu me sinto bem relaxado, as vezes as pessoas falam, nossa, é um peso, Lucas, isso aqui, eu falo, o peso é lá atrás da vida que eu tinha, hoje para mim é que é maravilha, hoje eu vejo quando o Márcio, é falar, Lucas, você tem que melhorar esse tempo e tal, eu falo, eu lembro da lá atrás, o Márcio cobra muito? Bastante, o tempo inteiro, mas tem gabarito, capacidade para cobrar, ele conhece, tem, tem, assim, tem muito, ele entrou assim na minha vida, ele já foi, parece que ele já fez assim comigo, eu me arrumou inteiro, assim, a minha natação, a minha estratégia, foi, já desde como cai na água, né? já sai, já começa diferente já, o Coelho e a Subiana ali, vamos, nossa, é um, é só ele, tem um detalhe, eu, eu vi aqui, eu livo, falo a mansinho, bacana, educado, bacana, mas quando treina, o bicho pega, não pega, transforma, opa, ele fala assim, separa o Márcio, o amigo do Márcio, o treinador, porque aí dá certo, porque se não cobrar, né Paulo, treinador, docinho, não tem resultado, então, não é? Quem acha difícil, esporte de alto rendimento, é só, esquece, E é assim, natação, gente, o cara fala Não dá como mostrar que está suando Está na água Então rala e soa, transpira muito E é aquilo aí Eu costumo dizer que o esporte é 50% de inspiração E 50% de transpiração Metade, metade Se o cara só se inspirar, esquece O esforço que ele falou, não tem casamento, não tem festa, não tem balada Quantas O Minha chua não vai falar Como é o nome da esposa? Miocha Tem umas 20 meninas atrás dele para namorar Ele não namorava, tinha que treinar O pessoal fala, pô, mas não quer namorar, não dava Ele tinha que treinar E o Lucasauro, já está namorando, pensando em casar Hoje eu estou Estou aí Estou aí Estou aí Estou tranquilo Estou tranquilo Mas é importante também Ela é uma pessoa que te empolga Te dá força, te joga para cima Então Então já tem uma grande referência Às vezes você fica assim A pessoa aparece na vida da gente Não é por acaso Tem um propósito Esse propósito é para te jogar para cima Para te mostrar que você pode O incentivo é necessário, não é, minha chua? Ah, é importantíssimo A Miocha aí sempre me incentiva Me incentivou Não só no esporte, mas na vida Na vida Então tem que escolher bem Uma pessoa que vai agregar Que vai te ajudar a construir a sua história Você imagina Eu não imaginava que o Miocha Tira de atleta potencial Com a capacidade que ele tinha De vencedor Ele vira vereador Ele se preparou para correr do povo agora Mas ele não corre do povo Ele faz nada errado Mas é assim Tem a determinação É que nem você vai fazer O Lucas vai no início de carreira Tem muita coisa pela frente Tem muita lenha para queimar Agora, você sabe que você vai passar Que você passou, né, Paulo? E aí, fica para o Lucas esse espelho Começa a fazer Vai montando a sua estratégia de vida Seja um atleta potencial Hoje, por exemplo Para quem está de fora aqui Um abraço para o Ricardo na Califórnia Um abraço O que acontece? O Paulo Miachiro, além de ser um vereador Não parou de treinar Você tem a tua equipe Aqui no Canal 3 Os eu estava mostrando Com a Regina outro dia lá Camisa, ó Miachiro que está lá O pessoal fala Chega, mas está Miachiro Não está errado, não 11 anos 11 anos Vai lá Acabei de faculdade Fiz FEPs também Voltei para a FEPs Depois da Unimonte Fiz na Unimis Tanto direito Quanto educação física Você tinha feito direito primeiro Depois educação física Fiz Acabei em 2010 E meu cunhado Junto com um ex-socio meu Alessandro Vieram com a ideia De montar assessoria esportiva Eu acabei indo Tinha outras coisas Já tinha um comércio E acabei depois Tendo também o convite Do Paulo Alexandre Para ser presidente Da Fundação Pro Esporte Até esse meu viés hoje Eu tenho esse lado Da política Eu sou vereador Uma decisão importante Mudar um pouquinho Sim, sim Hoje o pessoal olha Para o político Com um olhar diferente E eu falo O incentivo Para quem tem vontade Quem queira fazer isso Porque hoje é coragem Você se expôs Não é todos Mas a tua presença Paulo Eu vou te interromper Agora para ser sincero A gente recebe aqui Uma das maiores Participações do programa É a seguinte Não leve geradores Do programa A Virginia sabe disso E eu converso com os nossos Ouvintes Com os nossos espectadores Porque é tempo perdido E eu tento mostrar Que nem todo mundo É igual a todo mundo Existem os bons Existem bons e maus Jornalistas Bons e maus policiais Bons e maus médicos Em tudo tem bons e maus O Paulo é um cara Que traz o sentimento Da política Que é um cara do bem Não estou te elogiando Se a gente se conhece Há muitos anos O que a gente tem Contra o Paulo Não tem nada Um cara que está aí Como político Está fazendo a parte Na verdade Eu nem gosto De chamar ele político Ele vai chamar O Paulo Mechiro Está com o vereador Está nesse momento Com o político Agora Para tentar justamente O Lucas Trazer Quem sabe futuramente O Lucas deve também Virar um político Não sei Não sei qual é O que você tem na cabeça O que você pretende De repente você fala assim Eu quero casar Ter filhos lá na frente Quero ter isso Quero me formar daquilo Você está criando O teu espelho aí O Lucas O que você pretende fazer Hoje é assim Eu penso muito Em treinar Ter alguma conquista Significativa Para mim mesmo Também Para as pessoas Para transmitir isso Porque a minha estrada Onde eu vim Para falar Não importa De onde você vê Você tendo A dedicação Seguindo o caminho certo Você consegue chegar E realizar Uma faculdade Hoje assim por agora O esporte É 100% do meu tempo Porque hoje Eu tenho Os apoios Os operadores Que estão comigo São através do esporte Hoje eu tenho Uma equipe multidisciplinar Tem uma psicóloga Dá um abraço Para a Dani Lá do Guarujá Trabalha comigo A minha audicionista Também Eu também tenho Um dentista Essas pessoas Todas que eu estou falando São pessoas que estão Comigo de verdade Para a minha história E acredito Na minha capacidade Então Dá um nome Vamos falar os nomes A Carla Mansura Quero dar um abraço Um beijo para ela Eu lembrei que eu Fiz uma prova Em janeiro agora E o Márcio Estava lá nessa prova Por conta Por conta minha Para ver como que eu fui Eu lembrei que eu saí da água E falei Nossa Lucas Você está muito pesado Cara Você precisa emagrecer Aí na hora Tipo assim Caramba Mas como que eu faço Você tem que procurar Uma nutricionista E a Carla foi Uma pessoa que Abraçou essa ideia Uma dieta Uma dieta E eu lembro que Em três meses A gente já baixou 4% Da minha gordura corporal Estamos chegando Já mais na onde O meu técnico Que é O teu peso ideal Que você imagina Com o Márcio Falou Hoje eu estou com 11.3 De gordura corporal Ele falou Que eu tenho que estar Com 10 10 E aí Eu vou abaixando o peso Trabalhando a musculatura E a gordura Vai diminuindo Isso Consequentemente A tua velocidade E o teu ritmo Vai ser outro É outra Total Assim Desde quando Eu tenho um trabalho Multidisciplinar Com a nutricionista Porque eu nunca tive E agora eu tenho Foi assim Incrível A performance Que eu tenho hoje Na água E a academia Também A Up Que me apoia A FUPES Inclusive Que foi assim Eu falo Hoje Se o Miyashiro Por exemplo Se eu estou hoje Com o Miyashiro Aqui Ou com o Edu Vocês já são muito importantes Porque a pessoa Tem que dar credibilidade Para a pessoa O nome de vocês O espaço Da credibilidade O espaço que a gente está dando É porque você merece A gente vai falar muito disso A gente vai continuar No programa Aqui Eu tenho algumas mensagens Para os nossos ouvintes Participações Diga lá Regina Diga lá Depois eu vou com os nossos Apoiadores também Hoje recebendo aqui O Lucasauro Não é da família Silvassauro não É uma brincadeira Que ficou E ficou legal Gostei Ficou legal Paulo Miyashiro Atleta Vencedor no esporte Vencedor na vida Hoje uma pessoa Que mostra Que o esporte Tem um viés importante Faz com que você Seja alguém na vida Alguém do bem Que é muito importante Diga lá Regina Dininha Couto Bom dia amigos Fernanda Galacho Andy Galacho Andrade Alcides Catarina Bom dia a todos Bom programa Marcos Muniz Parabéns Excelente programa Paulo Eduardo Costa Bom dia a todos Estamos acompanhando Excelente esclarecedor O programa Obrigado E também o Milton Santos Aqui ele é do Guarujá Dizendo parabéns Pelos esforços desse menino E como você disse Edu Apareçam pessoas Para acreditarem Não só no Lucas Mas essa garotada Que deveria estar Estudando Trabalhando No esporte E se dedicando Mais para eles E diz aí Oi Miyashiro Você hoje está No lugar certo Como vereador Cobre dos outros Para que nós tenhamos Mais incentivo É o que eu estou falando Aqui a pouco Vou cobrar mais aqui Mas deixa eu dar Duas dicas para você Aqui Da Engie Plus Põe na tela aqui E você vai entender O que eu estou falando Agora tem o que eu estou falando Um Micronos Que é o outro Residencial da Engie Plus Futuro endereço Do Lucas Saura Hein gente Engie Plus Nosso filho Barroso Nosso filho Barroso Esteve conosco ontem aqui Falou muito Esse aqui é o Residencial Micronos Que é um lançamento Maravilhoso da Engie Plus 120 meses para pagar Ou direto com o banco Fica na Ricardo Pinto 63 Na parecida Telefone 13 97483666 Olha só gente Três tipos de planta Você tem aqui plantas Com 99, 125 e 183 metros quadrados Com essa linda vista aqui Você mora em apartamento Casa agora Mudei Que beleza Trabalha bem Veja lá Lucas Veja lá Se olhem no Paulo Você vai estar bem Você vai estar bem E o outro lançamento Aqui Residencial Ilha de Malta Olha que coisa mais linda O Paulo está dizendo Estou pensando em morar lá E você tem aqui Olha Três tipos de apartamentos Também As plantas A cobertura Na verdade Aqui são duas 126 e 183 Essa área total aqui Com seis espaços De lazer Almirante Cochrane 32 Quase na praia Na quadra da praia Telefone ao 13997645091 Falei da qualidade Faz a diferença Uma das maiores Construtoras do Brasil Em G Plus A qualidade faz A diferença mesmo Então na hora de adquirir O Lucas já está pensando aqui Vai ganhar bastante dinheiro Vai ter um apartamento legal Vai morar numa casa bacana Merece Eu acho que quem trabalha Acho não Sempre merece Veja o Miachiro Miachiro morava em apartamento Agora está morando em casa Maravilha Está vendo Minha casa Não, deixa para lá Que estão conversando Estou fazendo campanha política Não é nada disso Mas tem um recado também Do nosso querido Ronaldo Hammer Amassou o carro Você não é de amassar o carro Eu faço não Não é Miachiro Um pouquinho Não vou falar Que as coisas Sempre vai dar briga Nada como um sujeito honesto E dizem que as mulheres São mais padre Mas não é verdade Não é verdade Miachiro não é barbeira De vez em quando O prédio movimenta E agora a casa também Não é Normal, né Normal Mas se precisar de ser acudido O Hammer vai Põe a mensagem logo O Hammer no ar Para a gente aí Nós da jornal O Hammer Martelinho de ouro Temos a solução Com rapididade Atividade E ótimo custo Com 20 anos de experiência No mercado nacional E internacional Atendendo ao público E geral É o municipal Dois armamentos Somos Leandro Não posso esquecer Também de falar Voltante da colônia Lá Dura Express Serviços realizados Por profissionais qualificados Utilizando equipamentos E materiais De primeira qualidade Traga o seu carro Para uma avaliação Com o mestre O analto André Martelinho de ouro O acomendador Martins 191 Vila Matias E Santos Telefone 13 97408 5990 Mas a estrutura toda Trabalho com tintas Há mais de 30 anos A tintas e tintas Fica em Santos Na cena do Afejó 439 Em São Vicente António Aqui 819 Lá no Jardim Rio Branco Lá na área continental São Vicente Tem uma tintas e tintas Fica lá Na avenida Ulisses Guimarães 989 Também Ô Minha Chiro Você está falando aí De uma mensagem Bastante positiva Quando a gente fala Em desarmamento Hoje a gente tem aí A gente quando fala Comemorar Comemorar Para que dê certo Mas fala aí Com relação ao desarmamento Quando a gente fala Inclusive Desarmamento nuclear A gente está vendo Inclusive Nesse momento Algo que me preocupa Onde você vê a China Pressionando Taiwan E ontem Taiwan Começou a fazer exercícios De defesa Com armamento pesado Você deve ter visto isso E hoje marca um dia importante Que é contra isso Que é desarmar E não armar Isso Hoje faz parte Do calendário municipal Importante O vínculo que Santos tem Com o colômbio japonês Aqui com a nossa cidade Hoje o Sadat É presidente da associação japonesa Presidente do Estrela A gente sabe o quanto Foi importante o Brasil Na história O quanto Santos também Tem a cultura japonesa Eu também sou do laço português Não posso esquecer nunca Porque eu sou da Ilha da Vareja Ele é luso-japonês É luso-japonês Pronto É luso-japonês Melhor É um dia importante A gente não pode esquecer Do que aconteceu Hiroshima e Nagasaki Então A gente vê hoje O mundo em crise A gente já fica Tem um receio Então ainda mais Hoje em dia A gente viu O que aconteceu Na Ucrânia E agora essa tensão Foi notícia no mundo inteiro Foi mesmo A morte da atriz Cantora Olivia Newton-John Aos 73 anos E olha a informação Chega hoje O ator Cantor Dois Estrelas O John Travolta Acabou passando mal Sentiu-se mal Muito abalado Com a morte Olivia Newton-John Diz que Para sempre Meu amor Tinha uma amizade Dos dois O John Travolta Que perdeu A esposa dele Também Alguns anos atrás Por câncer E agora Ele acompanhava Uma amizade Muito bonita Dos dois E ele Passou mal Sentiu mal Claro Aquele mal estar De perder uma amiga De uma pessoa muito querida Também tem uma notícia Que o único membro Da banda Bidiz Também mandou Mensagem para a família Também está bastante amalado Tinha uma amizade Muito grande Ele disse que Quando foram morrendo Os irmãos Barry Da banda Bidiz Ela foi uma das primeiras A incentivar Que ele continuasse Então Nossos pêsamos É a família Da Olivia Newton-John Que marcou Quem acompanhou O cinema Em bala de sábado à noite Consegui associar Ou Dá uma para assistir Aí dá uma paladar Um pouquinho depois Eu lembro É um clássico Maravilha demais A gente está se encaminhando Daqui a pouco Para o final Do nosso programa de hoje Recebendo aqui O Lucas Barbosa Sabe que esse negócio De Barbosa Está dando sorte Claro que O torcedor do Santos É meu próprio Mas falar do Gabigol É o Gabriel Barbosa Quem sabe Só que eu prefiro O Saulo Fica o Saulo Fica o Saulo melhor Agora O que você tem Em termos de calendário Pela frente Agora eu estou Fazendo uma parte Muito Trabalhando muito Minha técnica E também Eu tive uma lesão Agora no campeonato Paulista Que teve de travessias aquáticas No meu ombro Eu estou trabalhando Muito com fisioterapeuta Então Hoje Eu tenho uma prova Assim que a gente Está vendo um calendário Que é o Reirinha do Mar A prova de 10 km Aí surgem Algumas outras provas Que eu tiver já preparado Falando com o máximo Vou fazer provas Testes Mas a prova Assim no meu calendário Mesmo é a prova No final do ano Em Copacabana No Rio de Janeiro Em Reirinha do Mar A prova de 10 km É a prova que eu tenho 10 km 10 km Ela falou Esse aqui é o Quando a Dani Ia falar meu nome Ela falou Lucas Vem com esse Você está mais famoso Do que eu Na hora Que ela tocou Na minha mão Assim se apresentar Eu não conseguia nem falar Queria ser uma mosquinha Para ouvir O que os dois conversaram O que você perguntou Você perguntou Dica Ou como é que está Então Na hora Eu não consegui Falar nada Porque eu estava Muito nervoso Nervoso demais Ela tocou assim Na minha mão Ainda apertou forte Esse aqui é o Lucas Você está mais famoso Do que eu Aí ela me chamou Para o canto Assim E a gente conversou Eu lembro que Os repósitos estudos Estavam filmando a gente Aí o pessoal falava Assim Cara Mas nem repósito Tem isso que tu tem E a gente conversou ali Ela falou muito Sobre Realizar o sonho dela Que foi a conquista Em Tóquio Que faltava isso Para ela Que realizou Há 29 anos E Ela passou Muita informação De Do sacrifício Que ela teve Das luzes Essa conquista Aquilo que a gente Já sabe Mas só que Ouvindo dela Ela Assim E Depois no final Te deu um abraço Assim A gente tem até Algumas fotos juntos Trocamos assim Mensagem No contato E Foi incrível Mas você perguntou Alguma dica Para ela Algo Que você tenha Perguntado Você falou Assim Vou perguntar Para acrescentar O Xando chegou A ter oportunidade De conversar Sobre isso Porque é importante Uma pessoa Que é vencedora Como ela E você está Na mesma atuada Você quer fazer O mesmo caminho Que ela está fazendo De nadar Em águas abertas O que ela pediu Mesmo foi assim Não importa O que os outros Digam Que falem De você Só não desista Acho que A certeza Que eu tenho Foi isso Que ela passou Essa mensagem De não desistir E eu falei Eu não vou desistir Então Pode parecer difícil E ela que veio Nela Céu da Bahia Veio para cá Com os pais Os pais É claro Ela teve aí A oportunidade De ter os pais Do lado dela Que é tão importante Mas você vai ter Com certeza Essa força Que Deus vai te dar Para superar Então você tem aí Essa meta Essa questão Que a gente comentou Aqui No meio do programa A gente está finalizando Quase o programa agora Do canal da mancha Isso você mensura Daqui a quanto tempo Você pretende fazer? Ah então Eu pensei assim muito Quanto tempo levaria Hoje Falando com o meu técnico Com o Márcio Ele deu assim Um prazo de 2, 3 anos Se eu quero ainda Realizar O que você quer Quais são os seus objetivos Então o canal da mancha Vai depender muito Dos objetivos Que eu tiver já feito Eu tenho algumas metas Você tem que alcançar Essas metas Para depois ir para o canal Assim da mancha Ali foi mais um Futuro Futuro E aí assim Nesse momento Que você está Na tua vida Com 25 anos Já tendo uma projeção legal Qual é a tua meta Principal agora O que você quer Em termos de alcançar Fazer essa prova No Rio de Janeiro Prova de 10 quilômetros E me concilidar Com uma grande força Nas provas De ultramaratonas aquáticas Ser um grande nome Assim No país Da ultramaratona Fazer 14 bis Fazer essas provas Todas assim E ser bem Bem forte Ser um nome De uma grande potência Nessas provas Aproveita que você está aqui Inclusive Está ali com É a namorada Está ali perto Não é isso? Para te dar coragem Então Fala aqui para o pessoal Gente Pode vir me apoiar É um investimento É importante Para que as pessoas Acreditem Que nessa hora Você falou da FUP Você tem ali a Tintas Se acolam É engraçado Esse patrocinador aqui Foi numa matéria Que eu fiz Você pode falar o nome Para o Record? Não, não pode Não pode Pode falar a vontade Foi na Record Foi uma das projeções Mais importantes Do Câmara Record Foi um destaque E eles me viram Em rede nacional E me entraram em contato Comigo É um fabricante E fabricante de tintas Como Nacionalmente Eles estão até fazendo Na América Latina também E eu sou o primeiro Até das pessoas Vou dar uma dica para eles Olha a coincidência Olha o nosso monitor ali Tintas e Tintas É a loja aqui da Baixada Mais especializada Em todas as tintas Que é a Seacolo Alô Zé Espanhol O Lucas está aqui Tem esse fabricante Vamos fazer um aponte Quem sabe o Zé Não consiga com O pessoal também Apoios Para o Lucas Salvo Que está aqui Com certeza Nossa aqui da Tintas e Tintas É uma das lojas São três lojas Duas em São Vicente E uma em Santos Fazendo isso aí É importante falar O Lucas Que quem quiser te dar o apoio Quem quiser estar com você Pode entrar em contato Tem um contato Como é que faz O contato com você Tem uma das minhas redes sociais Lucas.sauro Lá consegue Tem meu e-mail Lá Consegue mandar para mim Um e-mail Até o direct mesmo Eu às vezes Eu pego o celular E respondo E preciso muito Desse apoio Eu entendo que As crises Do país O mundo está em crise Mas Eu tenho certeza Que eu sou Um grande retorno Porque A gente fala De uma pessoa Que veio como eu E hoje está Onde eu estou Então com certeza Tende a crescer Porque eu mostrei Que eu cresci Eu também consigo Mostrar também Que a gente junto Pode crescer ainda mais Então juntos Somos fortes Matéria esportiva Eu tenho alguma marca Eu tenho alguma marca Com você Eu ainda não Não Olha a oportunidade Uma marca esportiva É um caminho Eu sei que não é fácil Eu vou dar um exemplo Eu gosto muito Da leitura Do segmento esportivo Eu vou dar um exemplo Que acontece no resultado Vou pegar aqui Para você ter ideia Eu falei Matéria esportiva Nós temos grandes marcas Nike, Adidas Puma Under Armour Tem outras tantas No mundo Mas quando você tem resultado Você pode ter uma marca Ou às vezes você não tem nenhuma Alguém vai te monitorar Alguém vai estar perto de você Então eu vou dar um exemplo Para você Hoje O time que consegue associar Morte ganho Visibilidade Conquistas Hoje no Brasil É o Palmeiras Então ele tem uma patrocinadora alemã Que é a Puma A Nike está fazendo proposta Por Ibar da Mesa Adidas Por exemplo Por Ibar da Mesa Então Vamos dar uma força Para o Lucas Essas marcas Que todas são respeitadas Tem várias Se eu esqueci São várias O Miashiro vai lembrar de outras Que possam vir Qualquer colaboração Com o Lucas Já ajuda Não faz diferença Miashiro o apoio? Faz É o que ele está fazendo Tem que correr atrás Abrir isso Ajuda um pouquinho de cada Aí você faz a diferença Na sua estrutura É importante a gente falar isso As marcas querem estar Por isso que eu falo muito da imagem Querem estar associadas A uma imagem boa Uma imagem positiva Não só de resultado em si Mas o que você passa Então Segue esse caminho Cuidado Até no que vai falar No que vai postar Melhor ir por esse outro lado Não tão polêmico Exato Tem que ter as suas opiniões Quer ver uma aula agora? Então vamos lá A gente vai finalizar o programa Olha que boa dica Olha Presta atenção A aula Paulo Miashiro Estamos no momento de eleições Teremos eleições Para governo do estado Senador Deputado estadual Federal E presidente da república Show como um representante Da classe política Nesse momento Qual é a sua opinião Em relação a isso A gente está no momento O Lucas Saulo colocou bem A gente está vivendo Um mundo virado Crise Dois anos de pandemia As pessoas estão brigando Sem gente que não está se falando mais Amigos que deixaram De ter amizade Porque um quer votar Num candidato Outro quer votar No outro Um quer votar num presidente Outro quer votar no outro Um quer governador Eu falo Gente, separa a questão Senão você vai brigar Com amigos Com pessoas que você gosta Separa a política Mostra aí, Paulo Que você é um cara Tem alguém que não gosta Do Paulo Miashiro Eu acho que não tem, né O Paulo não briga com ninguém Porque é assim Cada um escolhe o seu, né, Paulo? É importante, né Na verdade A gente fala de opiniões Mas o principal É respeito ao próximo Respeito ao que A história dele A opinião dele Você tem os tantos candidatos Já na cabeça Tem os candidatos na cabeça Tem uma ideologia Tem até o O partidário também Diz que eu estou num partido Você é do Republicanos? Republicanos É Então a gente tem que saber Mas o principal É respeitar o outro, né Às vezes esses extremos São tão críticos Tão violentos, né A gente não sabe até onde Que tem esse interesse Por essa briga Exato Mas dentro de uma família Acho que o principal é Eu não entro numa casa Que alguém fale De alguma coisa Que eu não goste Não vou debater Não vou gritar Não vou Eu respeito a opinião dele Ainda mais ser o todo Dentro da casa dele E na minha casa também Acho que ele tem que ser O respeito mútuo Não é também aceitar tudo Exato E saber escutar Nem sempre a sua opinião É verdadeira É verdadeira pra você Então hoje em dia A gente fala dessas opiniões Muito fortes Que acabam indo Para o outro lado Das agressões verbais Agressões até físicas Então tem que tomar cuidado Hoje o seu candidato Você tem que olhar Olha a história dele Ver o que ele já fez Tem que realmente A gente fala que hoje O povo tem que se politizar É isso aí É isso aí Olha, a gente está chegando ao final Antes de terminar o programa Mandar uns abraços aqui Importantes O André de Matos Lá em Ribeirão Preto Alô, terra do pinguim Melhor, você não pode Não afeta Não pode tomar churro Mas tenha fome Tenha fome Tem uma hora que é brincada Também não vou fazer isso contigo Na época da caverna Mandar um abraço Para o doutor Leal Antônio Deve ter voltado Dia de Portugal Ele esteve conosco Num programa No dia seguinte Ele viajava para Portugal Ah, voltou Porque nós tivemos agora Domingo O bacalhau do Leal Claro Opa Para ajudar A instituição de caridade Um abraço Para o nosso filho Rogério Conde Rogério Conde Que está fininho Deve estar fazendo Uma boa dieta Engorda, não Ele não é muito atleta, não Mas faz a academia dele Edu Silva Nosso querido Eduardo Silva A TV Tribuna Um abraço também Ao Zé Carlos Gomes Jornalista Grande figura O Eric Sanches Diretor do Ciesp Fiesp Olha aí, Eric Uma oportunidade de dar um apoio Quem sabe a Fiesp Aí no Lucas Saulo Trazendo aí Grandes resultados Um abraço Ao Adriano Leucádio Secretário de Finanças Do município de Santos Se ele faltar o dinheiro Não tem dinheiro na FUCS Lá, então Leucádio, né Controla Bom dia Dá um bom dia Para o Adriano Leucádio Lá Porque Bom dia Ele que lhe perde a grana lá O Paulo sabe isso Se o secretário Cortar grana Não vai ganhar Para lugar nenhum Nossa, o Luiz Plástico Acho que o Luiz Plástico Não dormiu com a vitória Do Santos ontem Ficou felicíssimo Venceu o Curitiba ontem E vale lembrar A vitória é importante Até o pessoal aí do Venceu aí Gol do Angulo O Angulo entrou lá O Santos estava empatando 1 a 1 47 para 48 Segundo tempo Você vê que o Luiz Plástico É doido Mas funciona O que vale é bom A rede Venceu o Curitiba O Santos está a 4 jogos Com o Luiz Plástico Sem perder Já é uma boa coisa também Alô Angela Campos No Guarajá Obrigado pelo carinho O Claudio Monteiro Abas da Ponda Praia O Vitor Santos Nogueira Um abração para ele também Sempre importante De participação E mandar um abraço Para o Dr. Fábio O Dr. Fábio Que está em Londres É um médico santista Fala de alimentação Me deu um livro fantástico Ainda não li Que ele deu o livro O livro que está em inglês A gente lê o inglês Ela tem umas coisas lá De inglês Não é como falar Porque como tem Gíria lá Que a gente às vezes Se aprendeu em inglês Não é melhor disso Mas é um médico brasileiro Ele trabalha com nutrição Santista Santista Ele está em Londres Veio no Brasil E participou conosco No finalzinho do ano passado Um abraço para ele Vamos fazer uma live Com ele com certeza Aqui Paulo Meixir Foi uma honra Sempre um prazer Para finalizar com você aqui Alguma novidade Para esse ano na Câmara A gente sabe que Ano de eleição Fica tudo muito travado Tem na verdade Os projetos Os projetos em si Tem uma lei importante agora A lei de uso Passão do solo É o que vai destravar Nossa cidade Até para Pode fazer ou não Construir ou não As ruas Então acho que é importante isso Tem também a mesa diretora Lá nossa também Então é um ano que Além desse outro lado político Tem que olhar para coisas importantes Os vereadores também agora Alguns vão sair Para serem candidatos Já tem o número de quantos vão sair Para candidatos? Então tinha eu falado sete Opa, vai ficar um monte de candidatos Não, não fica Porque aí a sua Estava voltando Ou ele sai no finalzinho agora Sim, sim Sai para a campanha Seu não sai candidato a nada agora Não, não Só vai comprando É isso aí Tem que o governador Que fala Ah, eu jamais sairei Não, deixa a troca No meu cargo Aí ele era prefeito Deixou de ser prefeito Depois virou governador Assim, cada um escolhe o caminho É Então é isso Acho que tem algum Meu pessoal Tem alguns projetos importantes aí Acho que tem que Pensar Exatamente E a gente fala Hoje a gente discute tudo Então até convoco Convoco não Peço para as pessoas Acompanharem também Hoje tudo o que você faz Você tem que colocar Nas redes sociais Eu não posso deixar de falar Aqui, a Miria Erra no seu Erra Gonçalves de Itaim Perguntou assim Já temos o Miachirinho nadando? Já Isso que ia falar Acabei Acabei Olha, a Miria deve acompanhar A Miria Obrigado aí É Itaim Outra terra linda Bonita Tem pras lindas lá Tem o pessoal lá Não é da minha época Dizem que roda uma novela Aí tudo, né? Uma novela lá Mas está É uma filha de Nini Ribeiro Nini Ribeiro Trabalhamos juntos Grande Nini Ribeiro Figura fantástica Tem o Miachirinho nadando já? Tem Na verdade Na verdade eu até voltei a nadar por causa dele Tem um casal, né? A Vitória está jogando tênis Olha Faz outras modalidades de ginástica Vitória e? E o João Paulo João Paulo Dois milímetros O João Paulo já está na equipe do Santa De nove anos Ali com o Claudinho É um professor aí que é muito bom Legal Mais de trinta anos de casa lá E eu acabei levando ele às oito Agora está às sete E o Claudinho pede para ir todo dia Todo dia Tem o Elasquete também Não tem o Elasquete Do Santa? É Tem times, né? Tem escola, né? Mas aí eu levo o Joãozinho Para nadar E aproveito e já caiu junto também No horário das sete Isso é legal demais Porque a gente vê Você veja aqui Ô Lucas Você não pode pensar em filho não Você vai esperar um pouquinho Vai ter que ganhar muita prova ainda O Miachirinho já cumpriu o papel dele Vai esperar Agora Você vê que ele é danado Ele quis vitória até no nome de filho Vitória Tem vitória no nome da filha, né? Um beijo para a Vitória Para o João Paulo aí Que eles sejam muito felizes Grande papai como atleta Como cidadão Paulo, uma honra Prazer Pode sempre Conte aqui com o Ponto a Ponto Com a gente Em breve a novidade Uma nova rádio de Santos e Litoral de São Paulo Para todo o planeta Também com espaço para TV Que a gente vai mostrar muita coisa aqui Que agradeço o convite O dia hoje foi muito bom O Lucas Saura aqui Conhecendo um pouquinho mais a fundo A história dele Você, Virginia São amigos de longa data Você então Boa sorte nesse novo projeto Se Deus quiser Para todos nós E agradeço E sempre que puder Me chamar E adoro Estar presente Vai sim Vai sim A gente traz aqui E Lucas Uma honra te conhecer Prazer Sucesso Que Deus te abra muitos caminhos Que você nade muito Que o Canal da Mancha Eu estou até vendo aqui um dia Lucas Saura Participar do nosso programa Voltando da travessia Do Canal da Mancha Tenho certeza Se você vai conseguir Manda um abraço para o Márcio O Márcio que deu O Márcio traz o Lucas aqui Eu conheço o Márcio Nós temos contato dele Passou na mesma hora o contato Sucesso, garoto Sucesso Você já é um vencedor Se você não tiver isso na sua cabeça Pode ter Já é um vencedor Mas você vai ganhar muito mais Determinação, foco Gente, quem quiser ajudar o Lucas Repete o contato Lucas.Sauro No Instagram Chama lá no direct Conversa comigo Manda mensagem E é isso E qualquer coisa Se você não puder atender A assessora Quem é a assessora? Luciana A Luciana Ela atende A Luciana está ali Não é, Luciana E se as moças Mandarem mensagem A Luciana Fica tranquila Ela faz o filtro Deixa pra lá Lucas, um abraço Sucesso, cara Sucesso também É, esposa Obrigado Luciana, obrigado Pela presença aqui também Virginia Vamos encerrar o contato de hoje Vamos lá Você acompanhou O ponto a ponto A notícia em destaque A apresentação Eduardo Lucas Maravilha